Pô, cinta! Põe essa brinqueira, põe essa brinqueira! Põe essa brinqueira, põe essa brinqueira! Põe essa brinqueira, põe essa brinqueira, põe essa brinqueira! 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 Põe essa brinqueira, põe essa brinqueira, põe essa brinqueira! 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 Põe essa brinqueira, põe essa brinqueira, põe essa brinqueira! Põe essa brinqueira! A CIDADE NO BRASIL 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 CL réuss A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou fazer a fotografia! F Irmão! Fim para casa! Vamos! Laboratório você está então! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?